Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Pra cá, tá cá, tá cá, bom, joga a buceta em cima do piru. Pra cá, tá cá, tá cá, bom, joga a buceta em cima do piru. Foi no baile aqui do 12 que ela deu pra Magiú. Pra cá, tá cá, tá cá, bom, joga a buceta em cima do piru. Pra cá, tá cá, tá cá, bom, joga a buceta em cima do piru. Ela quer os traficantes, ela quer os que traficam. Toma vara, toma vara, toma, 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 toma vara. Só vai parar de mamar quando lhe valente na cara. Toma vara, toma vara, toma vara, toma vara. Só vai parar de mamar quando lhe valente na cama. Toma 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 Tom Toma, viu tá que foi na buceta e no cu foi o parceiro Toma, que novinha sapeca, na ruinha se revela Taca, 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 bum, joga buceta, joga buceta em cima do piru Foi no baile aqui do 12 que ela deu pra mais de um Taca, 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 bum, joga buceta em cima do piru Taca, 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 bum, joga buceta em cima do piru Ela quer os traficantes, ela quer os que traficam Toma vara, toma vara, toma, 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 toma vara Só vai parar de mamar quando lhe valente na cara Toma vara, toma vara, toma vara, toma vara Só vai parar de mamar quando lhe valente na cama Toma, 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 toma vara Foi no baile da ruinha que tombe essa novinha Bruto louca de maconha, louca pra sentar na toma Arrastei ela pro bicado